Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uns bolinhos de batata, uma delícia, vamos lá? Ó gente, eu tenho aqui farinha de rosca, um ovo, aqui eu tenho um queijo, 100 gramas mais ou menos, farinha de trigo, frango desfiado, cozido e aqui eu tenho 8 batatinhas, algumas bem pequenas, outras maiores, tenho aqui cebolinha de palha, coentro, sal, cebola aqui embaixo, gente, picadinhas, orégano e pimenta do reino e aqui dentro eu tenho um ovo que eu vou estar misturando aqui com as batatas e eu vou começar aqui agora o processo, eu vou machucar minhas batatas, gente, eu cozinhei a vapor, até mesmo para não ficar com bastante água, então eu cozinhei a vapor que ela sai mais seca. Não são muito grandes não, essas batatas que eu estou usando. Eu estou aqui com esse machucador de batata, mas se vocês não tiver, vocês podem estar machucando no garfo mesmo que dá certo. Aqui dentro eu já tenho o ovo, agora eu vou dar uma misturada. Vou colocar o sal também, eu não coloquei, só lembrando que não coloquei sal para cozinhar. Vou botar orégano, pimenta do reino, Vou colocar o frango desfiado e cozido, 100 gramas, vou misturar aqui. Agora, gente, eu vou colocar a cebola picadinha, coentro, cebolinha de palha, vou colocar o queijo, queijo, queijo mussarela ralado, queijo muçarela ralado, coloquei duas colherzinhas, e de acordo com o que for precisando, eu coloco mais, mas eu não quero muita farinha não, gente, então vou botar nos poucos. Vou mexer aqui. Pronto, gente, agora eu vou colocar a minha mão. Pronto, gente, agora eu vou colocar a minha mão. Pronto, gente, agora eu vou colocar aqui em cima da mesa. Vou colocar uma farinha por aqui. Pronto, gente, eu vou fazer assim, vou separar. Pronto, gente, agora eu vou colocar aqui em cima da mesa. Não vou ter muita farinha de trigo não, gente, eu só coloquei 100 graminhas. Ó, gente, eu vou fazendo assim, né? E aqui, ó Eu vou passando aqui Jogando a farinha de enrosco E aqui eu faço assim, ó E aqui eu faço a farinha de enrosco E assim, gente, eu vou fazer nele todo Ó, gente, eu mordei ela aqui na mão Ele ficou bem molinho Aqui ele ainda precisava de farinha de trigo Porque a quantidade da batata foi muita Aqui ele vai Que a gente faça assim, ó Ó, gente, eu fiz todos eles desse mesmo jeito Agora eu vou pôr aqui Vou pôr farinha de rosca Colocando aqui Também vou fazer com isso O mesmo processo E aqui eu vou fazer com isso E aí Vamos lá. Pronto gente, agora é só, tá pouquinho aqui, mas só tem esse. Joga a farinha de rosca em cima. Fiz uma melancinha na mesa, mas depois eu limpo. Vou pôr aqui em cima. Olha gente, ele ficou muito mole, porque não foi muita farinha de trigo. Para a quantidade de batata que tinha. Então tem mais batata do que farinha. Então ele fica molinho e é melhor passar no ovo e na farinha de rosca. Para ele ter mais uma firmeza no fritar. Pronto gente. Ó gente, está aqui. Ele rendeu bastante e agora eu vou fritar. Depois eu volto mostrando para vocês. Agora eu vou começar a fritar. Não vou botar muito, porque minha panela é pequena. Para eles também não grudarem. Ó gente, ele começou a subir. Aqui. Agora eu vou retirar eles. Eles saem sequinhos. Muito cheiroso gente. Eles saem todos bem sequinhos, ó gente. Agora eu vou pôr mais. E o processo é esse. Depois eu volto mostrando para vocês, para não ficar longo esse vídeo. Ó gente. Quando ele começar a subir. Aí já está bom de tirar. Não precisa deixar dourar muito não. Quando tira aqui, ele ainda continua fritando com o calor. Ó gente, eu fiz uns maiores, outros menores. Mas está valendo. Está gostoso também. Pronto gente, eu terminei. Agora é só se servir. Aqui meus bolinhos de batata. Está muito gostoso. Ele fica uma delícia. Fica bem suave mesmo por dentro. Fica uma delícia. Muito gostoso mesmo gente. Contar com o queijo que vem por dentro. Fica uma delícia mesmo. Fica uma massinha leve. Não fica muito pesada. Não foi muita farinha de trigo. Para a quantidade de batata. Então ficou uma delícia mesmo gente. Não ficou com óleo. Ficou sequinho. Então está maravilhoso. Bem saboroso mesmo. Uma delícia. Um beijo para vocês. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Se assim nosso bom Deus nos permitir. Não esqueça de deixar aquele like. Se inscrever. E ativar o sininho. Para estar recebendo todos os vídeos que eu postar. Tá gente. Beijo. Se cuida. Tchau. Tchau.